Olá, muito prazer. Meu nome é Sidney Netsky, sou graduado em Sistemas de Informação pela Universidade de Passo Fundo aqui no Rio Grande do Sul. Sou pós-graduado em Comunicação Visual e Mídias Interativas pela Universidade Norte do Paraná, a UNOPAR. Trabalho há 18 anos com produção audiovisual. Vou ensinar para você um curso completo do nosso Adobe Premiere CC 2017. Neste curso eu vou ensinar para você todos os fundamentos, desde o conceito do que é o Adobe Premiere, como é que você faz para importar arquivos, o método de edição do área de project com Media Browser, como é que você faz para importar pastas, criar pastas, importar arquivos, modos de visualização, modos de metadadas, como você criar mais metadados aqui dentro para você se achar na edição. Vou explicar para você como é que você faz para trabalhar com essas ferramentas, para você criar a sequência, diferença das camadas de áudio para as camadas de vídeo, como deixar uma camada protegida, oculta, trabalhar volume, trabalhar com os keyframes, trabalhar com a nossa work area, entendendo os tempos de vídeo, por que é que é frames por segundo, a diferença de resolução de vídeos, entendendo como é que funciona o VU de volume aqui atrás, trabalhar com os efeitos aqui, para você trabalhar volume, trabalhar com todos os nossos efeitos, a guia efeitos, nós temos efeitos de vídeo, efeitos de áudio, efeitos de vídeo, de vídeo, vários efeitos de vídeo, nós temos as transições de vídeo, que é a passagem de uma cena para outra, os modos de edição aqui em cima, mostrar para você que esse aqui é o nosso monitor de preview, e, e, deixa eu mostrar para você aqui um vídeo, um vídeo, vídeo, e aqui nós temos o nosso monitor de source, monitorzinho de entrada, para você fazer recorte, aprender a fazer marking, mark out, aprender a utilizar os marcadores de vídeo, para você colocar comentários na hora de edição, cara, são tantos recursos que o Adobe Premiere tem, tanto é que deu o total aqui, ó, de 80 vídeo-aulas, modos de edição, instalando o programa, arrastando arquivos de mídia para sequências, criando sequência, conhecendo a timeline, opções de monitores, modos de edição, salvando e abrindo o projeto, modificando as preferências do Adobe Premiere, realizando cortes de vídeo e sons, redimensionando, ferramenta de corte, keyframes, transições, ferramenta snap, imã, gravando sua voz, copiando e colando mídia na timeline, então veja quantos arquivos, vamos trabalhar com o Multicam, olha só quantos efeitos de vídeo nós temos aqui, olha, Multicam, você trabalhar com várias câmeras ao mesmo tempo, fazendo corte de vídeo, então assim, ó, são 80 vídeo-aulas, 80, então é um curso super completo para você que estava procurando um curso completo de Adobe Premiere, esse é o curso para você. Então, eu quis compartilhar aqui o meu conhecimento, a minha experiência de edição como editor, 18 anos trabalhando com Adobe Premiere, e sinceramente espero que você goste, que você faça um ótimo proveito dessas aulas, e se torne assim um editor profissional, podendo vir trabalhar aí em alguma emissora de televisão, como eu já trabalhei no SBT, e aqui no Rio Grande do Sul, terceirizado da RBS TV. Hoje eu tenho a minha produtora de vídeos, onde eu faço vídeos empresariais, graças ao meu conhecimento aqui de Adobe Premiere, ok? Então é isso aí, vejo você então agora no nosso tutorial completo de Adobe Premiere. Grande abraço!